Você vai ver agora um verdadeiro gesto de amor de mãe que abriu as portas de casa para cuidar de crianças enquanto os pais trabalham. Ela mantém a entidade com doações e mesmo com as dificuldades está pronta para atender o próximo. Há mais de um ano a ex-catadora Maria de Jesus decidiu largar o lixo por causa de uma tendinite nos ombros. A partir de então passou a se dedicar a um trabalho voluntário. Ela abriu as portas do seu próprio barraco com uma sala conjugada à cozinha e um quarto para cuidar dos filhos de catadores e catadoras de lixo no aterro da estrutural Cidade Satélite de Brasília. O ponto principal da nossa iniciativa foi o fato de tantos pais precisarem trabalhar e como a gente mora em uma área de invasão, ninguém quer dar emprego. A única fonte de renda da gente é o ateu sanitário, o lixão. E os pais não tinham com quem deixar as crianças. Aí a gente juntou um grupo de amigas e tivemos a iniciativa. Ao todo são 80 crianças, de 0 a 17 anos de idade. Algumas passam o dia todo, outras apenas um período. Nós almoçamos, depois nós vamos dormir, aí depois quando nós acordamos nós lanchamos, aí depois nós vamos embora. Eu fico brincando, eu vou para a Vida Olímpica, quando eu chego da Vida Olímpica, eu venho para cá, banho e vou para o coletivo. A rotina dessa meninada é assim, todo mundo junto. Nesse pequeno espaço, com pouca ventilação e luminosidade, porém felizes e bem cuidadas, graças ao amor e carinho de 18 mães voluntárias. Eu necessito do local para deixar meus filhos e elas estão precisando de ajuda para cuidar as crianças. Eu concordei com elas. Aí também tem pouco tempo que eu estou aqui com elas, mas estou gostando de cuidar as crianças. Cada criança se vira como pode. Um dos maiores atrativos são os desenhos, que ganham cores variadas. Os menores dormem. Aqui eles se alimentam. Tudo é fruto de doação. Tudo que tem aqui dentro é fruto de doações. São pessoas que se sensibilizam com a situação, que conhecem o espaço, que conhecem as crianças e se sensibilizam e vão trazendo as doações. Aí doação de tudo, da coberta, o feijão que eles comem, de tudo que tem aqui é as pessoas que doam. Apesar da carência do lugar, o pouco que é oferecido aqui tem despertado o interesse de muita gente da comunidade. Além dessas 80 crianças que são assistidas atualmente, já existe uma lista de espera com mais de 200 nomes.